A polícia recupera a motocicleta roubada, isso mesmo, o Marcos Couto tem os detalhes, põe na tela. Recentemente uma motocicleta foi tomada de assalto aqui na capital Sergipano. Mas nesta quinta-feira ela foi recuperada no bairro Coqueiral, zona norte de Aracaju. E graças aos policiais civis, Marcos Silva e Fernando Brito, os dois são lotados na superintendência da polícia civil. E depois de receber a informação que esta motocicleta estava escondida no bairro Coqueiral, eles foram até lá. E você acompanha agora as imagens e os relatos dos policiais. Na rua Frenoc, no bairro Coqueiral, foi localizada uma moto roubada, que foi tomada de assalto. Aqui onde os elementos correram, abandonaram a moto, fugiram pelo local aqui como você está vendo. O abandonaram a moto aqui, capacete, aqui onde eles, o barraco deles, que eles trazem todo tipo de roubo para cá. Como você está vendo aqui, esconderijo deles, um dos elementos, com a revolta avicalibre 38. Está aqui a moto, que eles tomaram de assalto, capacete. Fugindo aqui pelo fundo, dá acesso a casas locais pelo fundo, como você está vendo. Essa moto, segundo informações, ela foi tomada de assalto. Estava fazendo vários assaltos com ela, perseguindo eles, chegaram até aqui e abandonaram ela. Mais um trabalho da Polícia Civil, e graças aos policiais, Marcos Silva e Fernando Brito, que também dão suporte à Copical, que é a coordenadoria do policiamento da capital, que tem à frente a delegada Viviane Pessoa. Parabéns aí ao Marcos e ao Fernando. E o cidadão tem a sua moto recuperada. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Olha, acerto de pão no...